Ai, viu só? Bom, Dolores, vai esquentando o jantar, por favor. Daqui a pouco nós vamos pra mesa. Sim, senhora. Obrigada. E acha que ele vai castigar o Gael? Não importa. Ele mereceu. Pra que ele veio? Eu estou me sentindo mal. Eu não sei o que houve. Acho que minha pressão baixou. Quer que eu chame o médico? Não, não. Não se preocupe, Augusto. A minha esposa sempre tem isso. Você e sua esposa vão ter que nos desculpar, Augusto, mas é que eu acho melhor irmos embora. O que foi? Vocês já vão? O problema é que a Almerinda se sentiu mal. Desculpe, Stefania. Eu estou muito sem graça. Come alguma coisa. De repente você se sente melhor. Por que não ficam? Comem e depois... Não insista. A Almerinda não está passando bem. Não, nós já vamos embora? Ai, não. Sim, meu amor. Vamos sim. Eu estou me sentindo muito mal. Mas se despede e agradeça a todo mundo. Tá legal. Obrigada. Eu sinto muito. Não sabe como eu lamento ter dado esse trabalho. Não, não tem problema. Eu entendo. Boa noite. Boa noite. Tchau, Augusto. Boa noite. Obrigado por tudo. Boa noite. Boa noite. Que coisa, hein? Parece que o esforço de todos para melhorar a convivência esta noite foi em vão. Que pena, né? Nada, nada, nada. É só pela vergonha que você me fez passar. Amanhã não vai sair para brincar e vai ficar estudando o catecismo. Você sabia que não tinha permissão para sair. E no entanto, você foi. Mas então castigo o senhor também, porque o senhor inventou muitas mentiras. E por que você está me acusando de mentiroso? Porque o senhor me disse que o Damião também não podia ir. Mas eu vi que ele estava lá. Ah, bom, mas com certeza, porque os pais dele não tinham com quem deixá-lo. Se eu tivesse meus pais, eles também teriam me deixado ir. Não, meu filho. Você já vai começar outra vez com isso? Todos os meninos têm família, menos eu. Mas você sabe que isso não é verdade. É, padre. A Elisa tem os pais dela. O Damião também. O senhor tem a sua irmã aí. Até a bruxa tem uma neta. E eu, eu não tenho ninguém. Mas você tem a mim, meu filho. Além do mais, você tem a Deus, nosso senhor. E a Santíssima Virgem, que é a mãe de todos. Você acha pouco, filho? E agora vê se não chora. O senhor também não. Mas eu não estou chorando. O problema é que estou gripado. E agora vai dormir. E só desta vez eu vou esquecer o que aconteceu e não vai ficar de castigo. Desculpe, padre. Eu prometo que não vou mais desobedecer. Está bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escuta, mamãe. Acha que ele vai castigar o Gael? Eu não sei, amor. Mas se castigar, ele mereceu por ser desobediente. Olha, eu posso contar uma coisa? Pode, me conta. Hoje à tarde, o Damião e o Gael jogaram algumas coisas sujas na neta da bruxa do povoado. Ai, e por que fizeram isso? Não sei. Acham que ela é má como a avó dela. Você conhece a bruxa? Ai, meu amor. Conheço, mas as bruxas não existem. A dona Ramona é uma curandeira. Mas o que é isso? A curandeira é uma mulher que se dedica a curar os doentes, mas com plantas, com remédios naturais, com chás. Então, se essa mulher ajuda e cura as pessoas, ela não é má, não é? Não, claro que não. E como ela pode ser má? Ao contrário. Ela e a neta não são mais. Mas todas as pessoas do povoado acham que são. As pessoas pensam muitas coisas. O povo inventa, meu amor. Não fique acreditando em tudo o que escuta por aí. E você, o Damião e o Gael devem sempre tratar bem essa menina. Tá? Entendido? Tá. Meu amor. Você é muito linda. Minha querida, coisa linda. Você também. Agora deve estar contente. Como sempre, fizemos o que você queria. É verdade, Rogério. Eu estou passando mal. Olha, essa história da pressão eu já conheço. Pelo menos seja honesta e admita que isso foi um pretexto para que nós voltássemos. Não é verdade. Eu juro que... Sim, é verdade. Não minta. Não minta. Se você não estava a fim de ir lá, então você não precisava ter ido. Ao invés de fazer essa grosseria e deixar... E claro, você teria adorado ir sozinho e desfrutado a vontade da sua adorada Estefânia. Lá vem você com isso. Admita, Rogério. Admita que essa mulher te deixa louco. Admita. Que você não sente mais nada por mim. Nem ao menos respeito. Me dá pena saber que você se sente tão pouca coisa. Admita! Admita a sua relação com ela. Quer saber, eu não quero ouvir mais essas bobagens. Onde você vai? Eu vou dormir no outro quarto. Eu estou... Eu estou cansado. Cansado disso, Amelita. Me deixa sozinho. Me deixa sozinho. Chega. Por que está acordado, Damião? Eu ouvi gritos. Aconteceu alguma coisa? Não, 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 filho. Nada. É que... É que... A sua mãe continua se sentindo um pouco mal. E eu vou dormir no quarto de hóspedes para não incomodá-la. Está bem? O que houve com a mamãe? Nada grave. É que... É que hoje ela se sentiu um pouco mal. É só isso. Mas vai. Vai dormir, vai? Boa noite. Olha, campeão, o que você acha de amanhã a gente ir montar? Tem um tempo ou que não montamos? É, faz tempo. Você topa? Topo. Tá bom. Eu prometo que vou te chamar cedinho. Agora vai dormir, vai? Tá bom. Boa noite, filho. Boa noite, pai. Boa noite. Vai dormir? Tá. Vai? Vai? Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 ESTEFANIA A CIDADE NO BRASIL 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 Mas sei que você é muito ciumento. Nunca gostou de como os homens olham para a Estefânia. Eu sei que... que se te passasse pela cabeça a ideia... de que ela está te traindo com alguém, você ia ficar louco. Isso nunca me passou pela cabeça. E se chegasse a acontecer? O que você faria? Como é que você iria reagir? Eu mataria. Ela. E o homem com quem ela me fosse infiel. Elisa! Elisa! Olha o que eu trouxe! O ninho de passarinhos! E a que horas você pegou da árvore? Bem cedinho, quase de madrugada. Eu pulei a cerca da casa da Elisa. E entrei sem que ninguém me visse. Você gostou? É que eu só queria ver eles um pouquinho. E agora, o que vamos fazer? A mãe deles não vai mais encontrá-los. Eles vão morrer e a culpa vai ser sua. Ah, seu chato, por que a culpa vai ser minha? Porque você pegou eles. Agora os passarinhos vão ficar doentes e se morrer. Ai, não! Eu não quero que eles fiquem doentes, muito menos que eles morram! Já sei! Vamos falar com a Dona Ramona pra ela cuidar deles. Com a bruxa! Não existe nenhum fundamento pra você acusar injustamente a Stéphane Bouvier. O que você disse contra ela é uma calúnia, minha irmã. E uma calúnia é um pecado que, além do mais, pode trazer muitos problemas pra essa mulher. Como se não conhecesse a maledicência dessa gente deste povoado, minha irmã. Não. Mas o povo daqui tem que conhecer quem ela é. Já é hora de conhecerem. E deixarem de se referir a ela como orgulho daqui. Que grande orgulho! Você insiste com isso? Mas me fala. Por que você meteu na cabeça que o Rogério te engana com a Stéphane? Porque nós, mulheres, sabemos quando os maridos não são fiéis. Pois me perdoe eu te dizer. Mas eu acho que tudo isso não passa de uma história que você mesma inventou pra se justificar. Justificar o quê? Bom, eu até concordo com você que seu casamento vai de mal a pior. Mas em grande parte você é responsável por isso. Por que eu? Escuta, Louca, eu tentei ser uma boa esposa. Por favor, Almerinda. Uma boa esposa. Não é a que duvida do marido o tempo todo, que faz acusações, que o pressiona e tem ciúmes. Eu achava que meu irmão deveria estar do meu lado. O meu papel não é estar do lado de ninguém, minha irmã. E justamente porque eu sou o seu irmão e o seu confessor, é que eu digo o que eu penso. Escuta, Almerinda. Eu não acho que o Rogério seja um santo. Mas de alguma maneira depende de você que ele não procure em outro lugar o que ele não encontra na própria casa. Não, não. Não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL